Música Vamos embora Escuta essa história, simbora Simbora, as pessoas não pregam pra vocês Música Essa eu vou dedicar Regina Corrange Essa música é pra você Se eu sou apertado, apertada Se eu sou focado, apertada É isso mesmo O que é que Tu tem a ver com isso É a parte de Regina Eu dou a cueva Que eu quero Eu vou pras saunas Quando eu posso Tenho dinheiro pra curtir Não é só você Embora se lascar Já peguei Já peguei Todas minhas tividades Algumas aqui não Que tem uma Fui e achei que E com o que sobrou E com o que sobrou Com o que sobrou Eu vou curtir Eu vou sair Eu vou me divertir Mas a marcha eu não vou me empreender Se apareceu Se apareceu Todo boy eu canto Se apareceu uma bicha Eu penso Que eu sou versátil E daí E daí E daí Se fiel a cães eu caço Com essa passão já teve até vontade É mesmo Que eu sou versátil E daí E daí Resti na coragem Tá pegando tudo Minha filha Caiu na rede, meu amor É pêsse Para mim mesmo As bichas do grega Já que tem toda minha dívida Paguei Paguei A banha Chegue Com o que sobrou Eu vou curtir Eu vou sair Eu vou me divertir Mas a marcha eu não vou me empreender E aí E aí Se aparecer Um gogoboy eu canto Se aparecer uma bicha Eu penso Que eu sou versátil E daí 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 E aí E aí Eu tô pegando tudo o que vem Eu tô nessa linha também Eu pego tudo, tudo o que vem